Hoje eu vou mostrar a minha coleção de carrinhos. Hoje eu vou mostrar os meus carrinhos, aí você fala alguma coisa. Primeiro a gente vai mostrar os meus carrinhos, então olha aí. Pera aí, não. Vou jogar lá direitinho. Fala, e aí galera, seja bem-vindo ao meu canal. Igual o Diego faz. Tudo bem? Meu nome é João Vitor e eu vou mostrar pra vocês hoje os meus carrinhos. Fala, galera. E aí galera, tudo bem? Meu nome é João Vitor e eu vou mostrar pra vocês os meus carrinhos. Vou mostrar pra vocês os meus carrinhos. Fala desde o começo. Alto, bora. E aí galera? Seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar. Olha aí, tira esse som. E aí galera, tudo bem? Olha pra cá. E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de carrinhos. Hoje eu vou mostrar a minha coleção de carrinhos. Fala galera, beleza? Beleza, esse é meu irmão Arthur e Diego. Quem é o Arthur e o Diego? Tem que apresentar. Fala de novo. E ó, para de olhar pra mãe, olha pra câmera. Olha pra cá, pro Pelinho. Fala galera, beleza? Eu sou o João Vitor e o meu irmão é Diego e a Cruz e eles vão ajudar a falar pra mim com o nome que eu esqueci. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos. O que eu vou mostrar pra vocês é o carrinho BMW de lift aqui. Olha aí. Como é que ela faz lift? Pode fazer. Tá. Você sabe daí que tem umas 10 BMW e ela roda. Muito bom. Como é que é o carrinho? A bola é esse, esse é. Esse aqui é um Ford Mustang com blower muito potente. É, ele é. O que eu posso colocar aqui? A bola é, esse é. Um carrinho vermelho que eu não sei. Isso aqui é uma Ferrari 250. Esse é uma Ferrari de lift. De lift. Como é que ela faz lift? A gente vai roubar aqui. O João Vitor, todos os carros fazem lift? Tem. Agora, qual que é o nome desse? O Nissan GTR. É o Nissan GTR. E ele tem foco de escapamento e ele tem uma... E ele tá batido. O João Vitor, quanto mais escapamento tem, mais forte é? 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 É, é. É, é. E aí... E aí... E aí... E aí... Aí ele é um... É um 2JZV. Entendido. E aí, ele tá todo preparado pra tirar. Legal. Agora o último carrinho. Qual que é, João Vitor? O último carrinho de hoje? O que tu vai encontrar hoje? É o meu mais novo de todos. É o... É o Mazda RX-7 Savano. É o Mazda RX-7 Savano. Savano. Já tô... Savano. Savano. Isso aí. Motor 2 faz... Bam, bam. Muito alto o motor. Muito alto o barulho. E o barulho dele eu não vou fazer porque ele é muito alto. E olha aí. Pode fazer. Pode fazer agora. Agora que você vai fazer as batalhas de dedo pro Diego. Pausa aí, Té. Vamos tirar aqui pra fazer as batalhas do carro de dedo. Deixa aí. Deixa tudo aí. Mas é bom falar os clippotes. Você tá falando só a mesa, hein? Vai fundo. Aí você faz assim. Não pode bater. Faz assim. Faz assim. Vem assim. Vai assim. Entendeu? Aí... Não, aí acabou. Ó. Ó, é assim, ó. Vamos, vamos, vamos. Não, Té. Eu tenho um barulho dele. Não, eu tô quase barulho. Não, não. É assim. Vai. Errou. Isso aí. O barulho dele é bem altão assim mesmo. Vai. Tchau, minha rapaziada. Começando mais um vídeo pro canal agora. Dessa vez estamos novamente aqui com Supra. Só que eu tenho um convidado especial, vocês viram aí no título E tô aqui com esse convidado especial E aí gatinho, tá preparado? Então manda um salve aí pra galerinha Manda eles se inscreverem no canal, deixar o like E mandar nos comentários o que eles querem ver no próximo vídeo Manda aí pra eles Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like É isso aí, mané É isso aí galera, tô no post aqui abastecendo o carro E estamos com o Supra E eu vou pegar a reação do meu irmãozinho Eu já peguei um trecho ali sem gravar antes pra ele Sem falar que a gente ia gravar Eu coloquei a GoPro escondidinha ali Tá até filmando até agora, deixa eu parar ela aqui Mas Eu peguei uma reação dele, então agora vamos pegar a reação Porque ele pediu, depois que ele viu Depois que eu acelerei o carro e tudo mais Ele curtiu pra caramba E aí ele pegou e falou assim Vamos gravar um vídeo acelerando tudo, acelerando tudo Não é isso? Acelerando tudo Então, tá na cadeirinha Tá com sítio de segurança, tá seguro, tá preparado Então é isso aí Vou apagar ali a gasolina que a gente colocou E bora acelerar Rapaziada, então já abastecemos E aí? Vamos? Vamos acelerar? Então fala alto, o que a gente vai fazer, mané? O que a gente vai fazer? Acelerar tudo! E aí, mané? Tá totalmente desfocado É esse barulho que tu queria escutar? É Eu acho que tu não sabe Tu-tu-tu-tu? É O que que é isso? Tu quer saber o que que é isso? Quando faz o tu-tu-tu-tu É porque deu corte de giro É quando a marcha não vai mais e o motor dá corte Ele faz tum-tum-tum É, não é esse tum-tum-tum que fez que tu quer de novo? Então beleza Moleque maluco, não maluque eu Galera, agora eu vou acelerar tudo De primeira, segunda e terceira E aí, mané? Tá pronto? Muito pronto? Não escutou o tu-tu-tu? Como não? Du-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tá ficando doido, menino Pô, acelerei o carro todo agora, maluco E aí, gostou? De novo De novo? Pô, você tá ficando doido, menino O papai vai me matar quando ver esse vídeo Vai falar Você tá maluca acelerando o carro? O papai vai me matar, doido Oi? Oi? Pô, eu já acelerei um montão. Eu já acelerei um montão? Esse menino gosta mais que eu, velho. Fudeu. É, o pai vai falar sim. O pai vai ficar maluco, vai falar sim comigo. Porque ele vai falar, tu tá maluco acelerando meu carro, acelerando tudo. Seu maluco. O Diego, olha aí que a gente tá fazendo. Ela tá filmando a tua cara. Cê é doido. Cê é doido. E agora, vamos pra casa? Não. O que a gente vai fazer agora? Passar algum tabá pra comer sorvete. Comer sorvete ou açaí? Sorvete. Sorvete? Sim. Então tá bom, então vamos. Agora vamos fazer um passeio civilizado. Voltamos pra dentro da cidade. Então agora, a próxima é a primeira e a segunda, porque a gente tá dentro do limite da via ainda. A gente vai passar do mundo pra comer sorvete. A gente vai aonde? Passar do mundo pra comer sorvete. Isso aí, vamos passar no lugar pra comer sorvete. Diego, você já bateu o seu carro? O seu já bateu o meu carro? É. Qual carro? O teu. A Mercedes? Não. O seu de lift. Ah, já? Algumas vezes. Quando? Ah, bati uma vez no Rio de Janeiro, bati outra vez. Deixa eu pensar. Ah, aqui de centro, quando você pava, pão, 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 pão. E esse sorvetinho aí tá bom? Tá bom. E o que a gente vai fazer quando a gente sair daqui? Ir pra casa acelerando. Oi? Ir pra casa acelerando. Ir pra casa acelerando? É isso aí, bate aí. Tu gostou do passeio? Gostou bastante? Sim. É pra dar o joinha no vídeo? Sim. Muito joinha? Sim. E é pra esperar a galera ver a gente indo pra casa, que vai ter mais o acelheiro? Sim. Então fala pra galera ficar aí que a gente já volta. Tá gostoso o meu sorvete? Você falou que não queria. Esse é meu, cara de comer o meu. Vai lá, o menino, pra bando. Ô, tem uma estiloso, hein, cara? Tem uma estiloso, não? É, cruza as perninhas de novo pra eu ver como é. Que isso aí, cara. Ó, mãozinha na cintura. Maneiro, hein, cara? Maneiro. Galera, tá esperando você acabar esse sorvete aí bem tranquilo. A galera nem tá com pressa que você tome esse sorvete logo. Tá bem. A galera tá tipo, ah, pode tomar devagar aí, meu. Tem problema não, fica à vontade. Tá todo mundo falando isso no vídeo, sabia? Então é isso. Então toma o sorvete aí devagar, a gente espera, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Pode abrir? Pode. Ficou o tempo todo o goleiro fechado, né, Manu? É corajoso mesmo, hein, bate aí, Manu. Chegamos em casa, Manezão tá aí pendurado já como sempre. Os cachorrinhos chatos estão latindo. E... Diga aí, João Vitor, o que você achou do nosso passeio? Fala aí, João Vitor. Aí a gente acelerou tudo, tu supra. Aceleramos tudo, tu supra? Sim. E tu gostou muito? Sim. Então, deitou no sofá aí. Conta pra nós. Como foi? Como foi o nosso passeio? Foi legal. Você gostou muito? Sim. Você vai querer de novo depois? Depois? Hoje? Não, né, outro dia. Ah, tá. Sim. Fala, falou pra galera. Fala pra galera, deixar o like se a galera curtiu. Deixa o like, deixa o like no canal, ativa o sininho. Levanta pra fazer a finalização comigo, vai. Põe, olha. Dá o like, deixa o Estevam botar no canal, ativa o sininho. Fui. Não. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, então, deixa o like, não deixa de se inscrever no canal, comenta aí o que vocês querem para os próximos vídeos. E é nóis. Ah, não deixa de ativar o sininho, né, João Vila? Fala aí. Dá o joinha, assista o canal, ativa o sininho. E... Fui.